Fala galera, beleza? Luan Gamer na área com um novo vídeo galera E nesse vídeo eu tô aqui no quintal da minha casa Pra você que não assistiu o vídeo, o meu quintal é assombrado É... vai no meu canal, deixa o like lá no vídeo, comentando se você gostou Bateu a meta galera, eu vou ter que vir aqui nesse quintal assombrado de noite Só com a lanterna e a câmera E eu vou vir galera, se não sair hoje esse vídeo, vai sair amanhã Ou não sei que dia vai sair, mas esperem que vai sair esse vídeo Então eu vou dar mostrando o meu quintal aqui E o corredorzão que eu vou mostrar pra vocês E primeiro aqui já tem minha bola Minha bola Aí tem umas plantas aqui da minha mãe, tem umas paradas chave aqui Aí galera, então já deixa o like aí nesse vídeo Comenta no comentário se está gostando Eu já tô entrando no corredor, o corredor é esse aqui galera Vocês devem parar com essa desgrincha aqui É porque tem um gato filho da mãe que fica cagando aqui mano Aqui ó, ó o corredor Isso aqui de dia já é meio dojo Imagina essa parada aqui de noite Isso é louco tio Então, vou vir aqui na minha garagem Só que eu vou entrar pela garagem Aí da garagem eu venho, saio aqui Aí eu vou, então galera é isso Se você gostou do vídeo já vai deixando no like mesmo Estrala no like E é isso mano, estrala no like Compartilha mesmo até umas horas da desgrama Pra o vídeo sair Então, é nóis É isso Se você gostou deixa o like Se você não é inscrito se inscreve É nóis e fui!